O rapaz ameaçado no vídeo é o filho da dona Laídes, esse de camisa azul, tem 15 anos. O primo dele estava junto, tem 17, os dois são menores de idade e por conta disso nós não vamos revelar a identidade. Dona Laídes, a senhora como mãe, quando ficou sabendo, entrou num desespero. Desespero total, eu não estava aqui em Goiânia, eu estava viajando, eu retornei assim de imediato, eu tinha acabado de chegar lá na cidade, voltei e assim foi desespero total, porque quando eu vi o vídeo, eu pensei, meu filho está morto e não conseguia falar com ele, eu pensei que ele estava morto e tentando falar, tentando falar e não consegui, até que eu consegui falar com ele, mãe, está tudo bem, não aconteceu nada, ele só ameaçou, fez aquele pampeiro todo, mas graças a Deus estou bem. Aí foi alívio, né? E até chegar aqui, a estrada foi longa, viu? Pensando como que está o emocional do meu filho, que está bastante abalado. E além de tudo, o pior de tudo, é que nós somos vizinhos, né? E aí, como que vai ficar, né? E não é a primeira vez que ele fez isso. Ele já fez isso com outras pessoas que a gente alugou lá. Eu tenho aqui, tem o nome dela que vai também vir de testemunha, que ela até relata aqui nas redes sociais que com ela foi diferente. Eles, ele ameaçou e ela, ele colocou a arma na cabeça. Aí fica difícil, né? E a gente vai ver aqui o que eles podem fazer pra gente, né? Com a gente. Porque eu me sinto insegura hoje, eu preciso trabalhar. E lá é meu ponto de apoio, é meu serviço, meu ganha-pão. Vou chegar aqui pra conversar com os dois rapazes. Primeiro com o filho da dona Laídes, que tem 15 anos de idade. E apesar da pouca idade, é o proprietário lá do churrasquinho, trabalha pra ajudar a família, não é isso? É. Há quanto tempo? Faz um ano que eu mexo com o espetinho, meu pai tinha uma distribuidora ali perto, um pouco mais pra cima, e lá eu abri o espetinho e comecei. E aí, como é que foi, nesse final de semana, que você foi ameaçado por eixo policial militar aposentado? Bom, foi complicado, porque no começo, eu não tava entendendo direito o que ele tava falando, eu nem sabia que era com a gente. Aí eu peguei e eu fiquei assim, fiquei com medo, né? Eu peguei, eu tava sentado lá na porta, ele começou a gritar com a gente, né? Por que que ele começou a gritar? É, de acordo com ele, por causa da fumaça, ele falou que a fumaça entrava dentro da casa dele, que a churrasqueira atrapalhava. Ele ficou lá gritando, ele ficou lá mais um tempo gritando, aí ele entrou pra dentro, né? Ele não saiu pra fora, né? Meu pai chegou lá, aí nisso, meu pai e ele, é, começou a discutir e ele pegou um, pegou uma arma. E nisso, nós correu pra dentro e aí ele ficava, é, sai aqui fora agora, seus flores. E aí nisso, meu pai atrás de uma árvore, tentando tirar a atenção dele, e nós ligamos pra polícia, aí a polícia chegou lá e já tava sem a arma, já tava mais, entre aspas, controlado. A gente mostra constantemente aqui no jornalismo da Record, casos de menores de idade que vão para o caminho errado. Esses dois, um de 15 e um de 17 anos, estavam trabalhando. Trabalhando para ajudar no sustento da família. Trabalhando para ter um futuro mais digno, quando foram ameaçados. Imagina o medo que vocês ficaram, né? Um pavor ali, principalmente quando ele pegou a arma. É, nós ficou bastante, bastante medo, por causa do... Ele apontou a arma e ameaçou a gente, falando que vai matar a gente, falando que o motoqueiro fantasma vai correr. Eu fiquei apavorado. Falou que vai ter um motoqueiro fantasma correndo o bairro ali, ameaçando vocês. Sim, ele ameaçou a gente de morte, falou que vai ter um motoqueiro fantasma. E agora, como é que você vai fazer pra voltar a trabalhar lá? Ele falou que a rua ia ficar pequena pra nós, que nós ia tirar nós lá, que nós não ia ficar lá. E nós vemos aqui atrás uma solução, porque eu tô tentando fazer a coisa certa, né? Que eu trabalho, eu tento ganhar meu próprio dinheiro. Um rapaz de 15 anos, que trabalha há mais de um. Desde quando tinha 14 anos, ajudando a família. Mas que foi ameaçado. Ameaçado de morte. Um policial militar que saca uma arma e começa a gritar, a ameaçar esses jovens. Por conta disso, a dona Laí diz, não pensou duas vezes, vai denunciar o caso aqui na corrigidoria e espera a justiça. Espero, eu espero que, pra não acontecer mais, porque eu não sou a primeira e com certeza não vou ser a última. Porque do jeito que ele tá, que ele é, não vou ser a última. Então, pelo menos alguma coisa eles façam aqui por nós. Enquanto isso, o churrasquinho tá fechando? Não. Eu vou continuar com o churrasquinho aberto. Até porque ele precisa trabalhar, ele gosta das coisas, ele gosta de ter o dinheiro dele. E é esse. Isso aí que ele vai fazer, que ele tá fazendo. E vai continuar, vamos continuar, vai estar aberto hoje. A gente só não abre no domingo, mas vai estar aberto, a jantinha, o churrasquinho. A gente só não abre no domingo, mas vai estar aberto.